O povo, o grupo de Xeterlanta, para parar contra o abuso. O grupo de Xeterlanta, assim, ele nos dá um sustento, e o Rubiano não é valente, com a renda, por luta, com, ou sem sticker verde, com, ou sem papel verde, para pôr para vender. Antes estava assim, agora com o Rubiano, não tem mais de inscrição na Câmara de Comércio, para pôr para vender. Não tem mais de inscrição, não tem mais de inscrição na Câmara de Comércio, para vencer e para ir buscar uma coisa que fica ali, uma coisa que tem de alcança, uma coisa que tem de alcança, uma coisa que tem de alcança, um governo, e seis policiais que venceram para ir. Agora estávamos a mesma, virando pela baranca aqui, com a ver uniformidade, e os valores que estão investigando. Investigando, Conjuntamente com nós rubianos Agora que eu vou te mirar Gente que nós conhece Dia em dia for Está bem de piscar Mener de corte, bencho Vou te dar visa ou vou te dar purba De stop Me quero mandar um mensagem Para quem seja, com uniforme ou sem uniforme Nós tolerar basta acabar E nós não estamos pensando em tolerar mais Se você quer o grupo de xete Ou quem seja Cambia de color Vira Verde de mês Cuidou Mas eu vou te dar uma advertencia Para você Eu vou te dar para você Eu vou te dar para você Eu vou te dar para quem seja Eu vou te dar para o responsável Para o que a papia vai Aqui está o senhor de corte E eu vou te dar para nós Que nós não temos um piscar Que as mãos sonam Que nós vamos piscar Para vender para o povo Aqui tem preis E piscar fresco para o povo Não piscar para o trigo Pueblo Eu vou te dar um mensagem para você E eu vou te dar um mensagem para o povo